O casal de Itaúna, que percorreu o mundo em um ano e meio, lança hoje em Belo Horizonte um livro contando as histórias vividas na estrada. Imagine você quantas histórias interessantes eles devem ter vivido em 59 países e 5 continentes. É muita coisa, né? A Denise Guerra vai contar pra nós um pouco dessa aventura. Viajar na história é registrar cada detalhe de diferentes povos e culturas, subir montanhas, desbravar rios, ver o mundo com outro olhar. Foram 10 anos de aventuras. A gente sempre viajou em férias, né? A gente acumulava em férias, pegava algumas licenças não remuneradas do trabalho que a gente tinha em jornal, em revistas. E a gente viajou nesse período por 59 países dos 5 continentes. Glória é jornalista e Renato, repórter fotográfico. Eles estão casados há 10 anos e resolveram abandonar o trabalho fixo para ir mais longe, em um novo projeto chamado de A Casa Nômade. Com o tempo as férias começaram a ficar pequenas pra acomodar a nossa paixão pelas viagens. E aí a gente decidiu largar tudo, largar nossa rotina, deixar um apartamento, sítio, deixar a família um pouquinho e viajar. Agora montamos o motorhome. Foram investidos 160 mil reais e tudo o que é necessário tem por aqui. Banheiro, fogão, geladeira, armários, cama. O veículo também tem ar-condicionado, máquina de lavar e espaço para a garagem. Olha a moto aí, pronta para um passeio. Eu brinco que ele é um carro autossuficiente e ele é ecologicamente correto. Tem placas solares em cima, que são de fotovoltaicas, que produzem energia para alimentar a geladeira, a bomba d'água, o chuveiro. O casal já ficou um ano e meio viajando sem voltar para casa. Boa parte das andanças pelo mundo está registrada neste livro, O Mundo em Minas, que revela traços incomuns de vários países com o estado de Minas Gerais. Com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, a gente começou a viajar por mais de 100 cidades em Minas. Nós viajamos ao longo de um ano para buscar esse paralelo do mundo com Minas Gerais. A nova aventura do casal vai começar em outubro deste ano e o primeiro destino será a Patagônia, no sul da Argentina. E será no motorhome, que tem menos de 10 metros quadrados, que eles vão desbravar as Américas do Sul, Central e Norte. A expedição está prevista para durar cinco anos. O apartamento que a gente tem em Belo Horizonte e o sítio que a gente tem na Serra do Cipó, a gente alugou para que essa renda se revertesse, para manter as nossas despesas. E a gente tem alguns patrocinadores que ajudam a custear a despesa da casa, do motorhome. O pai de Glória apoia a decisão da filha. Já encontrei com ela duas vezes em outros países e pretendo visitá-la em outro país que ela tiver. A gente está realizando um sonho, né? De vez em quando a Glória até me proíbe de sonhar, que eu tenho sonhos muito altos aí, que a gente vai tentando conhecer. O sonho alto é de conhecer lugares. A gente quer deixar um pouquinho dessas belezas que a gente viu pelo mundo, colocar isso no papel, colocar isso num livro, para incentivar outras pessoas a fazerem essa viagem por outros povos, por outras culturas. É um, para mim, tem sido uma experiência fantástica, um privilégio.